Namastê meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo de aqui falar o Chi e hoje meus caros amigos eu estou aqui de novo para falar convosco sobre a brilhante reportagem que a TVI lançou no dia de ontem que basicamente mostra o caso de dois jovens chamados Tomás e Mariana, um rapaz mais novito, penso eu acho que 12 anos e uma rapariga de 17, em que ambos falam sobre a sua adição aos videojogos e expõem o seu problema a público o que é que há de errado com isso? Perguntam vocês nada, aquilo que há errado foi a forma como a TVI escolheu para mostrar este problema que tanto apoquenta a população mundial basicamente aquilo que eles fizeram foi começar a reportagem com vários cenários de uma pessoa a pôr whisky num copo tabaco, drogas e de repente passa para os videojogos, portanto coisas que têm tudo a ver aliás, adições que têm tudo a ver, malta que está com um vício que são comparáveis, todos e obviamente a TVI aqui nada tendenciosa a basicamente relacionar estas 4 coisas umas às outras que eu acho que foi incrível, também puseram o jogo, by the way, o jogo de póker e etc portanto os jogos de apostas, que eu acho incrível, gambling, drogas, álcool e videojogos tudo na mesma coisa, está tudo na mesma caixa, achei isto brilhante epá, porque é que isto me incomodou tanto? Eu já sei que houve muita gente que se sentiu incomodada com isto não fui o único, mas sendo eu uma das pessoas que passa muitas horas a jogar obviamente por causa do meu trabalho isto é especialmente duro de aceitar primeiro porque no caso do Tomás se nota que há ali uma negligência clara por parte dos pais claramente os pais do Tomás não prestam atenção àquilo que o filho anda a fazer porque o filho está há 10 horas, e repito, 10 horas, ou estava, 10 horas a jogar jogos de telemóvel em casa, portanto 10 horas durante uma pandemia em casa a jogar jogos de telemóvel quando a maior parte dos pais estavam em teletrabalho eu não sei o que é que os pais do Tomás fazem mas também penso que não estejam 10 horas a trabalhar para não ver o que é que o filho anda a fazer, sinceramente e depois, tendo em conta que o filho tem aulas e que tinha aulas nem que fosse telescola ia ter na mesma portanto não sei onde é que o Tomás tem 10 horas para jogar jogos de telemóvel no dia-a-dia dele sem ser chamado a atenção por nenhum adulto o que é estranho primeiro não se deixam crianças de 12 anos em casa sozinhas se ficam por ventura normalmente essas é porque já têm alguma responsabilidade e creio que o Tomás não me parece um miúdo que tenha muita responsabilidade, sinceramente eu lembro-me perfeitamente quando era da idade do Tomás foi mais ou menos nessa idade que eu comecei a jogar jogos online porque antes disso jogava single players na Playstation e etc e eu sempre gostei muito de jogar desde os meus 6 anos que eu jogo videojogos aliás, até mais cedo, desde os 3 para aí ou 4 mas desde os meus 6 que eu jogo mais frequentemente desde que me compraram o Game Boy eu pude jogar Pokémon e sempre tive muito esta prática de jogar com os meus amigos porque os meus amigos de escola também tinham Game Boys e nós jogávamos, passávamos os intervalos a jogar como é lógico, não eram os intervalos todos nós também jogávamos futebol também fazíamos outras atividades não era só jogos mas passávamos grande parte do nosso tempo a jogar isso pouco ou nada teve influência na minha vida muito sinceramente eu sempre fui um rapaz normal passei sempre de ano nunca me prejudicou as notas muito sinceramente a única coisa que fez, se fez foi fazer-me ultrapassar algumas fases complicadas porque eu cresci numa zona que não era propriamente a melhor zona de sempre tive inclusive alguns problemas na escola não diretamente com bullying mas obviamente tive alguns casos de vandalismo na escola e algumas coisas que obviamente me prejudicaram enquanto criança e o meu refúgio era chegar a casa e poder jogar como é lógico, não abusei tinha essa consciência e também tive uns pais suficientemente presentes para me dizerem que eu não podia estar a jogar até ao limite realmente eu passava muito tempo a jogar principalmente quando comecei a aderir aos jogos online como é lógico aí passava horas a jogar cerca de duas, três mas também sabia parar também sabia intervalar também sabia ir brincar com os meus amigos e não eram os jogos que me proibiam de fazer outra coisa com amigos percebem? nunca foi até que eu cresci cheguei ao ponto de ter a idade da Mariana que é o segundo caso que é apresentado nesta reportagem e a Mariana diz que é uma pessoa extremamente ativa que era uma pessoa que saía com os amigos que se divertia imenso uma pessoa super social e de repente largou isso tudo e passou a jogar só videojogos e passou a ficar vidrada nos jogos e não fazia mais nada na vida dela deixava de querer socializar com os amigos deixava de querer sair simplesmente para ficar em casa a jogar isto foi uma coisa que nunca me aconteceu portanto eu não consigo compreender eu posso classificar-me em alturas da minha vida como viciado e podia estar viciado em alguns jogos e estive durante a minha vida falo sobre isso abertamente no entanto nunca cheguei ao ponto de negar aos meus amigos ir sair com eles nunca portanto o mais que podia acontecer era ter conversas sobre os jogos durante a escola que era uma coisa normal visto que jogava com amigos de turma portanto era super normal mas nunca neguei sair à rua e depois entretanto cheguei aos 17 e essa fase passou-me e comecei a ficar demasiado tempo fora de casa e a jogar quase nada percebem? entretanto voltei na faculdade a jogar mais passei a minha faculdade inteira a sair à noite ia sair com os meus amigos na boa ia à Rally Tascas participava na praxe fazia tudo e mais alguma coisa e jogava também nos dias nos tempos mortos que tinha jogava, 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 jogava era aquilo que eu gostava de fazer e isso nunca moldou o meu caráter se tanto fez com que eu hoje em dia pudesse ter um trabalho que eu gosto de fazer e desenvolver mais ainda a minha paixão de vida que sempre foi este mundo dos videojogos faz-me muita confusão no entanto a TVI mostrar estes dois casos de adição extrema que é uma adição extrema a videojogos e basicamente colocá-los como porta estandarte de todo um problema gigantesco o grande problema aqui que eu acho que a TVI se esqueceu de mencionar é que os números de adição por videojogos são minúsculos quando comparados a vícios de álcool drogas ou jogo de gambling ok? são muito muito diferentes estes estes quatro vícios e não percebo como é que podem ser comparados numa reportagem eu vi esta reportagem em live e estive a falar com o chat e a maior parte das pessoas dizia pá Tchim mas eles estão a falar do perigo que estes casos demonstram e eu digo ok estes casos são graves são sérios no entanto se vocês fossem uma pessoa que não está minimamente informada para isto e vocês vissem esta reportagem como é que vocês se iam sentir? iam sentir que basicamente os jogos eram era um degredo máximo que qualquer pessoa que jogasse videojogos ia ficar agarrada àquilo e nunca mais ia soltar aquilo na vida pá e que ia ser um problema que ia desenvolver-se com elas e ia impedir a pessoa de brilhar e de ser uma pessoa melhor e não é de todo isso que acontece ok? de todo portanto são casos mínimos são números muito baixos e eu senti que foi isso que faltou na reportagem da TVI faltavam números faltavam exemplos faltavam dados estatísticos concretos que não aconteceu portanto isto para mim foi uma reportagem sensacionalista e tendo eu tirado jornalismo isto irrita-me especialmente porque toda a gente que sai de um curso de jornalismo tem ética e deontologia toda a gente estuda ética da comunicação toda a gente sabe o código deontológico dos jornalistas qualquer pessoa que saia do curso e mesmo assim há pessoas que violam completamente o código deontológico dos jornalistas todos os dias ok? e isto é uma vergonha autêntica isto que acabou de acontecer e esta reportagem é uma barbaridade é um atentado contra o bom jornalismo na minha opinião achei mesmo péssimo não consigo perceber o que é que leva uma pessoa a escrever sobre isto muito sinceramente sem ser a audiência a taxa de cliques não consigo entender o que é que leva uma pessoa na TVI a fazer uma coisa destas muito sinceramente e não percebo como é que uma pessoa antes de fazer isto não se deu ao trabalho de falar com outras pessoas e mais do que isso dar outros exemplos de pessoas que são bem sucedidas graças aos videojogos porque infelizmente para nós tudo resulta muito à base disto que é há uma coisa a televisão não quer que essa coisa tenha uma mensagem positiva então agarram nisso e aquilo é horrível aquilo é assim assado a sordo aquilo é assim assado aquilo faz muito mal e se vocês tiverem crianças que jogam jogos elas vão sofrer é basicamente assim que nos é apresentada a informação e eu achei que isso foi tão mal tão mal não acho mal que se fale sobre o vício em relação aos videojogos eu acho que isso é uma coisa positiva e que deve realmente ser alertada toda a gente deve ser alertada para os perigos que existem que existem existe um perigo de vocês se viciarem em jogos claro que sim agora esse alerta deve ser feito como deve de ser não é com títulos sensacionalistas e com reportagens destas porque sinceramente não consigo entender como é que alguém chega a este ponto muito sinceramente mas pronto malta foi a minha opinião espero que tenham gostado do vídeo se gostarem deixem o vosso like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que de facto é o melhor que me podem fazer mais uma vez obrigado por verem malta grande abraço e até à próxima e até à próxima tchau 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 tchau